Termina na próxima sexta-feira, dia 31, a campanha de vacinação contra a gripe H1N1 e Goiás ainda não alcançou a meta de imunizar 90% das pessoas dos grupos de risco. Aqui no estado, mais de 17 casos da gripe foram registrados e 3 pessoas morreram por causa do vírus. O João chorou bastante antes de tomar a vacina, mas depois disse que não doeu nada. Por que você chorou? É porque eu estava com medo. Mas não doeu não. A meta é vacinar 90% da população, mas aqui em Goiás apenas 77% das pessoas que fazem parte dos grupos prioritários se vacinaram. Já foram distribuídos mais de 1 milhão e 900 vacinas em todo o estado, então vale ressaltar que ainda tem muita vacina na sala de vacina, ainda a gente está com uma cobertura de 77%, então é muito importante que as pessoas procurem essa sala de vacinação para se protegerem. Então, esse ano a procura foi um pouco menor, vale ressaltar que o ano que a gente não tem uma procura maciça, por assim dizer, que a gente não tem uma procura grande pela vacinação, geralmente no ano seguinte a gente pode ter casos, a gente pode ter óbitos pela doença, uma vez que toda a população não está protegida. A campanha começou no dia 10 de abril. Segundo o balanço da Secretaria Estadual da Saúde, cerca de 1 milhão e 400 mil pessoas foram imunizadas, enquanto a meta é atingir 1 milhão e 600 mil pessoas. A dona Dina acabou deixando para se vacinar de última hora, mas alertou sobre a importância da vacinação. É bom que a gente não gripa, fica mais resistente, previne. Teve criança que não chorou nada. A Paula tomou a vacina sem nem fazer cara feia. Paula, e aí, doeu a vacinação? Não. Você recomenda todas as crianças virem aqui vacinar? Sim. Segundo a coordenadora de imunização de Goiás, já foram registrados 3 casos de óbitos por H1N1 e mais de 17 casos foram confirmados. Além disso, também 6 casos registrados por influenza B. A vacina é eficaz, então, como a gente tem o que a gente chama de sazonalidade, ou seja, aquele período que circula o vírus, então várias pessoas acabam ficando gripadas, né? Então, é muito importante se vacinarem. Então, a vacina está disponível. Então, esse ano a gente já tem 3 casos de óbitos por H1N1.